Olá, caro adepto benfiquista. Trazemos uma notícia do antigo jogador do Benfica Matites. Antes de entrarmos na notícia, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ficar sempre por dentro das novidades do nosso glorioso Benfica. Então, vamos lá. Hoje temos uma grande confirmação para os benfiquistas. O meio campista sérvio que atualmente joga no Lyon, mas que já vestiu a camisa do Benfica entre 2011 e 2014, é uma figura muito conhecida para muitos de vocês. Estou falando de Matites, um nome inesquecível na história do Benfica no século XXI. Mesmo após ter saído em janeiro de 2014 para o Chelsea, Matites deixou sua marca como um dos melhores meio campistas do Benfica naquela época, formando uma dupla de qualidade com o Enzo Pérez. De acordo com informações exclusivas, Matites, que agora tem 35 anos e está no Lyon, fez questão de parabenizar o Benfica pelos seus 120 anos de existência através das redes sociais. Ele disse o seguinte, É incrível ver como o ex-jogador não se esquece do nosso Benfica e nos parabeniza por essa data tão especial. Agora, benfiquistas, queremos saber, vocês lembram do Matites no Benfica? E quem aí recorda da sua parceria com o Enzo Pérez? Deixe sua opinião nos comentários, ela é muito importante para nós. E não se esqueçam de ativar o sininho e deixar o like para garantir que não perdem nenhuma notícia do Benfica. Obrigado por assistir e até a próxima notícia! Obrigado por assistir e até a próxima notícia!